Um, dois, três, quatro Mando uma mensagem pra você, nós precisamos conversar Cinco horas depois você me responde Pode falar, digo que acabou Você responde na hora Diz que nunca me amou Minha tristeza só penhora Cinco meses se passaram Se liga arrependido Eu mudei Por favor, volta comigo E ao não voltar Sou mais feliz que nunca Preciso de você E ao não voltar Sou mais feliz que nunca Aqui sem você E ao não voltar Manda uma mensagem pra você E aí como você tá? Dois dias depois você me responde Deixei te amar Como fui tão cega Mas já me tratando mal E acho que era louca Podia achar legal Cinco meses se passaram Se liga arrependido Eu errei Eu errei Por favor, volta comigo Eu não voltar Sou mais feliz que nunca Preciso de você Ei, 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 ei Eu não voltar Estou mais feliz que nunca Aqui sem você Ei, 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 ei Eu não voltar Eu não, eu não voltar Eu não voltar Eu não voltar Eu não voltar Eu não voltar